Pensou que não ia ter mais Classifica Este Animal, Jovem Mamífero? Pensou errado? Aqui estamos com a segunda temporada do Classifica Este Animal. Aqui comigo temos a Ana XD. Olá, Ana XD. Olá, Ogro. Olá, todo mundo que está assistindo. E vamos classificar o bicho. E nós, com nossos olhos de águia, de analistas da Copa do Mundo, vamos realmente tentar. Vamos conseguir, né, Ana? Classificar. Vamos conseguir pegar com a pinça exatamente no elo em que esse animalzinho se situa, não é verdade? É, aí a gente vai ter que esperar para ver. Ela está insegura. Ela está insegura. Não, não, não. Vale lembrar que o nosso recordista aqui é o Tonelo. O Tonelo acertou os dois vídeos. O alemão também foi muito bem. O alemão também acertou os dois. Mas o Tonelo, nosso companheiro, é terrível. Bom, querido, se você... Ele acertou o SR. Ele acertou o SR. Ele é absurdo. Se você está em dúvida em como participar do Classifica Este Animal, no final do vídeo eu vou colocar todas as instruções. Então acessa lá no final, se você quer mandar o seu vídeo e participar do canal. Ok, Aninha? Sem mais delongas? Sem mais delongas, vamos embora. 3, 2, 1... Vai! Foi. Então está valendo. Então está valendo. Deus do céu. Eu acho que é o primeiro... Já começou assim. Já está jogando de ranzo. Pois é. Eu acho que é o primeiro ranzo que nós temos aqui no canal. A qualidade da gravação não está muito boa. Queria um pouco mais. Pelo menos... O editor fez um belo trabalho, né? Porque a gente não... A tela não está muito borrada. Então parabéns aí a quem editou o vídeo. Não sei se foi o Dante ou se foi a Pri. Mandou muito bem. Porque dá um trabalhão editar vídeo de Classifica. Ok. Bom, o jogo começou perdendo, mas carregou bem rápido a Suprema. Mas não vi nada excepcional, assim. Deu um pouco de dano, conseguiu um abate. O posicionamento dele estava bom. Eu tenho que olhar o... Eu gostei que ele usou o meu Supremo está pronto! É. Mais de uma vez. Eu gostei. Eu gostei. Que é o dever do ranzo, né? Tem Zarya no time para combar? Não tem. Tem D.Va, tem Moria, tem Doomfist. Eu estou vendo ali. Está borrado, mas dá para ver. Então, Aninha. Aí eu vou te dar uns truques, né? Porque geralmente a gente dá essa roubadinha. A gente vê também o que o time está fazendo. Isso dá uma dica. Duelo, mais ou menos, né? Porque às vezes o jogador joga muito bem, mas o time é uma batata. E você vai ver que vai falar assim... Pô, o cara é de... Olha, quem é um dragão? Um dragão. Vai ter também uma autodestruição do time adversário. E a Moria ficou parada. Morreu com feio de que eu vi. Morreu com feio de que eu vi. O desvanecer. É, o dragão ali não teve muito impacto em questão de abate, mas... Eu estou começando a achar que isso aqui deve ser... Deve ser um ouro. Ouro. Ah, o que você acha? É, ele está errando as flechas, assim... Pode ser um ouro. Tem arma dourada. A arma dele é dourada, né? Ou eu estou cega? É arma dourada, é arma dourada, claro. Ar arma dourada. Ele está com os melhores status do time dele. Então o time dele também está com uma performance horrível, né? Sendo que ele não se destacou muito. Mecanicamente, ele me parece mais alto. Talvez um platina. Mais alto do que ouro? É, vê como é que ele... Eu acho que o rapaz que está jogando, ou a menina que está jogando, está jogando ok, tem um bom posicionamento, não está super tomando as coisas, mas o time está muito ruim. Está muito espalhadão, né? Então eu acho que o time está jogando o elo para baixo aí. Está jogando o que sabe. O time está jogando o elo para baixo. Entendi. Vamos ver. Agora a gente tem um Rhyne, provavelmente Zarya. Zarya comba melhor com o Hanzo, né? Aí a composição de tanques... É, a composição de tanques do outro jogo era a Rogue D.Va. Aí a gente já vê que, tipo, o pessoal não tem muita noção, né? Então dificilmente é um diamante. Assim, não estão fazendo... É, não estão fazendo composição. E eles estão com três DPSs. Você viu? Eles estão com um soldado, Hanzo e tem uma Phara. É. Ok. Hanzo e tem uma Phara no time deles. Então eles estão com três DPSs. Nosso animalzinho até está acertando umas flechas boas. Às vezes ele anda com a flecha puxada. Ele fica muito lento. Olha lá o que eu estava falando. E aí ele gasta o pulo. Não tinha necessidade. Talvez se ele tomasse um dive ali, ficaria um pouco sem recurso, né? Azarya tomou um Hulk bobo. Um dragão na reta. Não vai pegar ninguém. É mais um. Esse ult que não pega ninguém, a gente fala assim. É Zoning. Nu. Que belo headshot. Aí sim. Ah, tem um Reaper no ponto. Oh, pegaram o ponto. Sim, sim. Ó, no ouro tem Reaper, né? Se fosse diamante não ia ter Reaper. Ou ia. Se bem que hoje o Overwatch está tão bagunçado, esse negócio de elo no sul americano. Um bela flash, ok. O Roadhog está fazendo... Vê como ele flica rápido. Vê como ele flica rápido a tela quando a Tracer dá Blink na frente dele. Isso não é ouro. Porque os ouro são todos travadão. Parece que tem o braço engessado. Nossa animalzinho mecanicamente é um pouco melhor. Mas é verdade lá. Então, ele é um pouco melhor mesmo. O time, talvez ele... Olha, ou ele é um ouro alto ou um platina baixo. Um platina baixo. Faz sentido, Aninha. Tá ali, tá ali. É porque assim, eu já tô calejado nessa parada. Às vezes os jogadores pegam as partidas horríveis. Porque o objetivo é trolar o ouro. É trolar, é trolar. E eu já... O bacana Guy já mandou. O bacana Guy jogava na Black Dragon, se eu não me engano. Mandou uma partida. Eu falei que ele era platina. O cara é GM. God do God do God. É. Já mandaram... As mais difíceis são partidas nas quais o time dá estompe. Porque aí você tem toda a sensação que a pessoa tá jogando muito. Mas na verdade ela não fez absolutamente nada. Ok. Quebrou a linha de visão do autodestruir. O Reinhardt tava com o escudo levantado. Protegeu sua equipe também. Isso é um bom sinal. Ok. Tem um pique. Agora é a hora. É. Eu gostei que ele não soltou o dragão de qualquer forma. Ele tá esperando o graviton. Tem Zarya, né? Desde o começo. Teve visor. Descência. Minha habilidade está pronta. Olha lá. Bombou. Bombou. Ok. Desabrochar da morte. Se acertar a mini diva é God. Aí errou. Tinha que ter acertado a mini diva pra mostrar o que? O diferencial do jogador. Fez combo. Fez combo não é gold. O aninho tá maldoso. Eu acho que não é. Não, mas tá muito certo. Nosso querido animalzinho. Nosso querido mamífero. Eu acho que é diamante. Nossa, o ogro tá só elevando a... Então, quando eu fiz com o alemão, eu fui extremamente crítico. Eu fui extremamente duro. E o alemão jogou tudo pra cima e acertou todas. Eu acho que é diamante. Será que é diamante? Eu acho que é diamante. Diamante é muito. Uhum. Assim, o animal tá jogando, tá jogando direitinho. Eu adoro essa designação do o animal. Isso é perigoso. Ele tomou a pulse bomb e usou o pulo, né? Os companheiros que estão tentando se afastar, às vezes podem ser pegos. Quando eu tomo uma pulse dessa, eu prefiro ficar quietinho no canto. Que pelo menos, sei lá... É, agora tá morrendo todo mundo. Você joga o dragão de qualquer forma, ó. A gente vai poder ver... É. Beleza, vai ter uma tela preta logo na sequência e aí a gente pausa o vídeo, tá, Aninho? Ok. AnaXD, considerações finais. Isso aí, pode pausar. Considerações finais. Você, você finalmente, você teve aquela segurança. Você fala assim, é esse o ranking. Ah... Eu nunca fiz isso. Eu tava sem segurança mesmo, ainda não tô sentindo. Qual a sensação de participar desse quadro? Você já tinha assistido, você sabe como é que funciona. Já, já tinha assistido. É divertido, né? É divertido, mas é uma pressão bem grande, porque os meus colegas aqui já representaram tão bem e eu vou vir aqui e vou errar tudo. Mas... Eu achei que o nosso animal jogou bem. Ele acertou boas flechas, tava com um bom posicionamento, fez combo com o time, o que não é uma coisa comum da gente ver em elos mais baixos. E mesmo quando... Eu acho que não teve, eu não reparei. Mas eu acho que não teve muito hate no chat. Isso também é... Não teve voice chat também, né? É, não teve voice chat, mas também não teve hate no chat. Porque, tipo assim, eles estavam com composição de três DPS. Ainda assim, não tinha ninguém chorando. Isso também diz muito. Diz algo a respeito. É. Inclusive. Em elos mais baixos, isso também. Então eu acho que realmente tá ali... Eu acho que vai platina. Eu acho... Eu chuto diamante. Eu chuto diamante... Três de quatrocentos. Platina, você tem SR? Olha, eu vou botar um platina alto. Uns dois e novecentos. Beleza. Três, dois, um. Para a gol. Era o diamante. Aí, molecão. Ah, rapaz. Ah, molecão. SR três e quatrocentos. Jogador. Nossa, isso também é muito bem. É pra você. Isso aí, Ana. Foi uma ideia que o pessoal do YouTube deu. Desde o primeiro Classifica Este Animal, eles estão comentando assim. Trola o convidado. Põe uma gameplay sua. Põe uma gameplay sua. Peguei um personagem que, tipo, não jogo nunca. E realmente, Aninha, você teve esse desprazer de cair no trollzinho do ogro. Mas foi divertido. Vai dizer que não. Foi. Mas você errou o seu próprio SR? Não, eu falei três e quatrocentos. Eu sabia, claro. Ah, tá. Eu achei que você... Eu achei que você falou. Mas isso não vai contar como um acerto, claro. Isso aí é um... Eu fui ludibriado. Eu ludibriei vocês. Ludibriei vocês. É. Enfim. Poxa vida, eu caí. Mas eu achei que eu pensei bem. Tipo assim, você realmente jogou bem. Apesar de ser um herói que você não estava acostumado. Pescondo, que eu disse muito a favor. Não tinha rede no chat. Então... Eu sacaneei. Eu sou mais de generosa. Eu sacaneei, Ana. Eu sacaneei. Foi maldade. Mas tudo bem. Aninha. Sacanado. Oi. Nós já tivemos aqui o V7. Nós já tivemos o Tonelo. O Neves eu já fiz outros quadros com ele. Mas eu vou chamá-lo de novo. O Dinei. O pessoal que participou com a gente da Copa do Mundo. Então realmente você falou que a gente está bem representado. Para quem não te conhece. Não conhece o seu trabalho. Não te acompanha ainda. Quais são as redes sociais e como te achar? Bom, é só me procurar em qualquer rede social. Como AnaXD. Tudo junto. XD escrito por extensão. Você deve ver aí no vídeo em algum lugar. E em todas as redes sociais. Incluindo o YouTube. Facebook, Twitter e Instagram. E claro, você também pode acompanhar o meu trabalho na Contender Sul-Americana. Já que eu estou lá participando junto com o Tonelo, Neves e V7. Trazendo o melhor do Overwatch da nossa região. Contender, show de bola. Queridos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A seguir tem todas as dicas de como você grava e manda o seu vídeo. Para o Classificação Animal para participar deste quadro. Os membros do YouTube, os subs da Twitch têm prioridade. Então se você não é até agora um sub da Twitch. É um membro do YouTube. Manda aquele amor para o ogro. Porque ajuda muito a continuar com o trabalho. Grande beijo do Dash. E da Ana. E até a próxima. Olá, Nerdinho. Você é todos entusiastas do Classificação Animal. É o seguinte. Para participar do quadro, o Classificação Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa. Na melhor qualidade que você conseguir. Upe essa partida para o YouTube. Como não listado, jogue essa partida para o seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores. O Speed, o Dante, a Pri. Os alias deles no Discord estão aqui. Então entre no Discord e mande para um dos nossos editores. Juntamente com o seu nick, o seu SR. E se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classificação Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube. Torne-se. Custa R$8,00. Ok? Então é o seguinte. Esses vídeos serão editados. Esses vídeos tem uma fila. Novamente falando da prioridade para membros e subs. E em breve nos vemos no Classificação Animal. Ok? Grande beijo para vocês. Eu espero que vocês gravem em breve suas partidas. E enviem para nós para serem classificados pelo Ogro. e por um convidado. Nos vemos. Grande beijo do Deste e até a próxima.